Ei! Vamos fazer uma costelinha de porco assada no forno com economia de gás. Em 15 minutos no forno ela tá dourada. Ó que coisa mais linda! Ei! Tudo bem com você? Tudo bem, lindo? Tudo! Tudo bem, filho? Ó, hoje nós fizemos uma costelinha de porco deliciosa. Ela foi assada no forno, em 15 minutos tá pronta. Só que ela tem aquele segredinho, que é onde a gente faz um pré-cozimento e economiza gás demais. Porque uma carne no forno, ela vai demorar uns 40 minutos, 45 minutos. Essa não, o total deu 20 minutos. Vem cá pra você ver que beleza! Então pra fazer a costelinha de porco na pressão, no forno, o que a gente vai usar? Um quilo e duzentos de costelinha, uma cebola picada grossa, um tipo de óleo. Eu tô usando banha de porco. E quem sabe me diz aí se a banha é mais saudável que o óleo de soja, hein, gente? Eu tenho dúvida disso. Vou pesquisar. Quem souber me fala. Ó, aqui tem sal, pretinha, pimenta do reino e aqui é alho amassado. Quantidade tá sempre no descritivo, tá, gente? Ah, uma coisa importante, ó. Eu tenho um e duzentos de costela, mas eu vou fazer na pressão e vou levar pra assar no forno pra dourar. Se eu quiser fazer só na pressão e ficar douradinho, igual o frango, igual a linguiça, é só a metade. Tem que ser a quantidade de forrar o fundo. Se der camada uma em cima da outra, vai juntar líquido, tá? Espalha o seu óleo no fundo e depois você já vem com a cebola. Ó, eu reservei aqui a panela com a cebola e vou colocar a costela num saco pra eu despejar os temperos. Aí o que que eu vou fazer? Deixar marinando pelo tempo que eu quiser ou só misturar e já levar lá dentro, tá bom? Às vezes deixa de um dia pro outro. Aí você deixa a cebola pra fazer em outro momento, tá bom? Aí você vai espalhando aqui daquele jeito que eu já expliquei. Vai fazendo assim que mistura bem e vem com a outra costela em cima agora. Ó, tempero incorporado na costela. Agora a gente vai colocar em cima da cebola com o óleo e levar pra pressão. Aí aqui, como eu não vou me preocupar em dourar a costela aqui dentro, eu vou só colocar mesmo e espalhar aqui e tampar. Coloquei a costela, vou colocar um pouquinho de vinagre, é o único líquido que eu vou pôr. A minha costela não tá passando, tá vendo? Essas dois parafusinhos. Então tá seguro pra poder fechar. Gente, eu vou usar vinagre de álcool branquinho e eu só vou fazer assim, ó. Só pra dar um gostinho mesmo. Quem não gostar, não precisa pôr. Borracha e válvula, só tampar, leva pro fogo baixo e depois que chiar fogo alto. Ó, gente, ainda tá aqui com a pressão, então eu vou tirar agora. Ó, terminando de sair a pressão, que aí ficou lá quase sete minutos. Seis minutos e meio, depois que pegou pressão, deixei seis minutos e meio no fogo médio-alto, tá? E aí vocês vão ver, como tem bastante costela, ele vai tá com líquido e é pra isso mesmo, tá? Ó, ela fica branca. Ó, tá vendo? Que nós vamos levar ao forno agora. Tá tudo soltinho, cozidinho, cheirinho, tá delicioso, né, menina? Ó, tá demais. Já dá pra comer assim. Dá. Aí agora a gente leva pro forno só pra dourar, tá bom? Então eu vou colocar na forma pra dourar. Ó, agora você distribui a sua costela na panela, na panela não, na forma. Se a sua forma for aquela de alumínio, que não é com antiaderente, você unta, tá bom? Pra não grudar. Eu gosto de untar e enfarinhar, mas a minha aqui, ela é com antiaderente. Olha como que essa já ficou mais douradinha que a que tava no fundo. Olha. Foi mesmo. É. Se quiser ela dourada na pressão, a gente tem que pôr só a quantidade do fundo mesmo. Por isso que eu sempre falo, muita carne, ela vai formar líquido. Ó, isso é o que sobrou de caldinho, que eu vou aproveitar pra fazer, sabe aquele caldinho de feijão com bacon? Vou fazer isso aqui amanhã pra pôr pro canal. E essa aqui é a costela, que agora eu vou levar pra assar, meu forno já tá pré-aquecido. Ó, gente, eu separei uma aqui apenas pra mostrar pra vocês como que ela fica lá, ó. Você pode comer assim, se você quiser. Se você fizer ela com molho, por exemplo, de tomate, olha que delícia. Não é macia? Ó, tá macia, tá prontinha pra consumir. O forno agora é só pra dar aquela douradinha, tá bom? Eu só queria mostrar, pra mostrar como que fica bom esses seis minutinhos. Olha que maravilha, ó. Sequinha. Por quê? Porque eu deixei lá 15 minutinhos, sendo 10 minutos no... Tudo eu usei 250 graus. Aí eu deixei 10 minutos no forno em cima e embaixo, e depois só 5 minutos dourando em cima. Se você tem forno tradicional, aí você deixa na parte mais alta, nos últimos 5 minutos. Olha que delícia, minha. Não dá até pra escolher qual que vai pegar. Ah, eu tô querendo aquela do canto. Quer ver? Tem uma gordurinha, olha que linda. Ué. Gente, é muita economia de gás, não é? Que eu falei, ó, ficaram 15 minutos ao todo no forno. 15, não, uns 14, 13 minutos. Mas um pouquinho, vai que o forno é mais fraco, né? Mas deu certinho. E seis minutos na pressão. Então, ó, agora é só alegria. Eu vou cortar aqui, porque como tem o ossinho, não dá pra eu cortar. Vamos ver aqui. Olha isso, ó. Ó, gente, desmancha. Que isso? Olha que coisa espetacular, ó. Nem precisa de faca. Nem precisa de faca. E segurar esse ossinho na mão é uma delícia. Hum, beleza. Aqui, quer provar primeiro fogo? Pode, bom. Você viu, né? Eu sei que você ficou já. Nossa. Hum! Gente, olha aí, gente. Vamos, vamos pegar todos os pedaços. Nossa, eu fiquei com um pedação pra mim. Hum! Tá bom demais. Hum, subiu. Hum! Tá muito bom. Filho, você vai amar. Ele provou uma só feita na pressão. Essa assada agora. Tá muito boa. Mil vezes mais gostosa, não é, povo? Gente, se inscreve no canal, deixa seu joinha e um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Faz aí e me conta. Tchau! Tchau!